Olá, meu irmão, minha irmã, segundo domingo do tempo da quaresma. Hoje é vinte e cinco de fevereiro e é uma alegria estarmos juntos para refletirmos o evangelho desse segundo domingo da quaresma. Lembrando você, eu nem precisava falar que assistir uma homilia pelo YouTube de modo algum é a mesma coisa que ir à missa aí na sua paróquia, na sua comunidade, né? Eu sei que você sabe disso. Esse espaço aqui é pra gente crescer na meditação da palavra de Deus, né? Somarmos juntos eh as reflexões que escutamos nas nossas paróquias, louvo a Deus porque sei que isso faz bem a tantos corações, são tantos os padres também que gostam de ouvir, mas tenha claro, você precisa ir à missa, participar da sua paróquia, da sua capela, da matriz, se confessar, comungar e a igreja, tá bom? Esse nosso vídeo aqui vale como um algo a mais, uma cerejinha no bolo, use a imagem que você quiser, mas de modo algum substituir a Santíssima Eucaristia e a nossa participação junto aos nossos irmãos, né? E a comunhão da fé junto ao padre aí da sua paróquia, tá certo? Enquanto você vai deixando joinha, like, comentário, né? Porque é importante pro YouTube mostrar o vídeo pra mais pessoas, vamos refletir a partir do evangelho, Marcos capítulo nove, versículos de dois a dez, diz assim, naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo, então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, e de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, irmãos e irmãs, transfiguração, transfigurou-se, transfigurar-se, é também a outra palavra para falar conversão. Estamos na quaresma, tempo de penitência e oração em vista de conseguir a conversão, a metanoia, a mudança de mentalidade que muda a vida e o coração e deixa tudo orientado para Jesus, né? Nos coloca orientado para ele, para amá-lo e servi-lo e nos unirmos a ele. O evangelho de hoje, então, desse segundo domingo, o evangelho da transfiguração. Você ouviu aqui a narrativa. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, né? A panelinha mesmo, os três, as colunas da igreja. Os três mais íntimos, os três mais próximos, os três mais preparados, talvez, para algumas coisas, enfim. E diz ali, os levou sozinhos a um lugar a parte, sobre uma alta montanha. Jesus quis ir num lugar bonito, né? Viver também essa experiência. E ali, Jesus vai rezar e diz o evangelho, Jesus começa a brilhar a roupa, o semblante, tão brancas as roupas, nenhuma lavadeira na terra era possível de fazer isso. E aí aparece Elias e Moisés. Interessante, os discípulos, os três discípulos, olham, e nunca tinham visto, né? Elias e Moisés, mas eles reconhecem que é Elias e Moisés, os dois grandes nomes do Antigo Testamento, né? O profeta e a lei. Elias e Moisés. Conversando com Jesus sobre a Páscoa de Jesus. E aí eles ficam, pensam, extasiados. Pedro não aguenta e fala, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para cada um. Veja, queridos, Pedro não sabia o que dizia, né? Eu sei que talvez muitas vezes você já ouviu esse tipo de pregação e diz assim, tá vendo? Jesus não quer a gente no alto da montanha, nessa rezação, só reza, o que que adianta se a gente não desce pra realidade, né? Eu confesso, eu como padre também já fiz esse tipo de homilia rasa, tosca, insensível, que coloca pra brigar coisas que no fundo estão aí pra se abraçar. Veja, queridos, como é que desce bem pra realidade quem não subiu direito na montanha? Tem nada de errado na fala aqui de São Pedro, de dizer, mestre, Jesus é gostoso demais, tá aqui nessa adoração, nesse louvor, hum, que delícia, que bom, que bom que Pedro gostava de Jesus e de estar com Jesus, isso é bom sinal, isso é o dom da piedade. E só quem diz assim, Jesus é tão bom estar com o Senhor que não dá nem vontade de ir lá pra baixo, é que consegue descer lá pra baixo do jeito certo. É por falta de subir na montanha e por falta de gostar da altura da montanha, que a igreja tá cheia de gente, né? Até mesmo padres que estão na planície, trabalhando, tudo desorientado, se esforçando, fazendo, só que sem virtude, sem unção, sem poder e sem sabor. Então, meus queridos, a quaresma é um tempo da gente subir na montanha, a sós com Jesus e viver momento gostoso, sim, por que que não, né? E aí deixemos que o próprio Jesus alinhe as coisas, né? Diz ali o evangelho, então, Pedro não sabia o que tava falando, porque no fundo ele tava era morrendo de medo, pensa, gente, Jesus ali brilhando como o sol, aparece dois seres, é um espírito, o que que é aquilo? O susto deles, né? E aí diz lá, então, desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, a nuvem que encobre a terra com sombra lá no Gênesis, pra dar formato a tudo, a nuvem que vai cobrir Maria com o Espírito Santo, desce do céu uma nuvem, é a chequenade de Deus, né? É a glória, é a manifestação física de Deus, né? Deus que desce em fumaça, em nuvem, só que no meio da nuvem vem uma voz, que é a mesma voz que já tinha sido dito lá no batismo de Jesus. Vou grifar com o meu verde palmeiras, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E aqui está, queridos, é tempo de quaresma, é tempo de escutar o que Jesus diz. E por que que o pai do céu vai falar pra Pedro e pro Tiago João essa frase, escutai o que ele diz? Dê ouvido a ele, por quê? O que aconteceu um pouco antes da transfiguração? Um pouco antes da transfiguração foi a primeira vez que Jesus falou assim, olha, nós estamos indo pra Jerusalém e lá eu vou ser traído, chicoteado, cuspido, zombado, vou morrer na cruz, aí eu vou ressuscitar. E aí Pedro tirou Jesus de canto, lembra? Ele falou o quê? Mestre, nunca diga isso, que isso não te aconteça, tá maluco Jesus falar um negócio desse? Quase que Pedro falando pra Jesus, cala a boca, bate na boca, não fala um negócio desse. Portanto, Deus Pai está falando aos discípulos, isso tudo pra Pedro, ele não é doidinho, não. Pedro, ele não é iludido, não, Pedro. Pedro, ele não está emocionado, Pedro, ele é o meu filho amado, escuta o que ele diz. Não só, Pedro, quando ele diz assim, vem andar sobre as águas comigo. Não só, Pedro, quando ele diz assim, levanta e anda. Pedro, quando, escuta o que ele diz, também quando ele diz pra você morrer, dar a vida, perdoar sete vezes, setenta vezes sete. Era isso aqui que Pedro não estava querendo ouvir, ele não estava querendo ouvir falar sobre a cruz. Uma página antes, ele brinca com Jesus, falou pra Jesus, cala a te boca. Morreu esse assunto, Jesus. Não quero mais te ouvir falando disso. E aí Deus, pai, transfigura Jesus pra dizer sobre tudo pra Pedro, Pedro, ele é Deus, ele é meu filho amado, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se eu fosse você, eu deixava ele falar e escutava quieto. Escuta o que ele diz, porque a nossa dificuldade, que ele diz, é a cruz. A gente vai andando bem com Jesus, mas quando chega a cruz, amigo, ai, Jesus amado. A primeira leitura, também, da missa de hoje, vai falar de uma montanha, de um filho amado, de um sacrifício. É a história de Abraão, naqueles dias, Gênesis vinte e dois, Deus pôs a prova, Abraão, e disse, Abraão, ele respondeu, aqui estou. E esse Deus que já tinha dito, sai da tua tenha, Abraão, ainda esse ano, você vai ter um filho, agora vai dizer, toma teu filho único, Isaac, Isaac, que significa risada, sorriso. Abraão era tão velhinho, quando teve esse filho, e nasceu o menininho, quando Abraão colocou o macacãozinho ali do palmeiras, a pantufinha branca e verde, a primeira coisa, como vai chamar, Abraão só ria, falou assim, risada, sorriso. Olha o nome que ele deu para o filho. Pega o teu filho único, Isaac, a quem você tanto ama, dirige-te a terra de Moriá e oferece em holocausto, no monte que eu ia indicar. E Abraão falou, eu conheço essa voz, foi a voz que falou para eu sair da tenda, eu saí e deu tudo certo. Foi a voz que falou que eu seria e deu tudo certo. Foi essa voz, meu Deus do céu, pede-se o não, Jesus. Abraão também foi tentado, como Pedro, né, a olhar para Deus e falar assim, Deus, cala a boca, vamos dar de assunto. Mas Abraão diz a palavra, pega o filho. O Isaac prepara a lenha, a corda, o cutelo, né, a faca e caminha quatro dias com esse menino até chegar ao monte. E a Bíblia diz assim, que o Isaac, pequenininho, olhava para cima, segurando a mão do pai e falava assim, papai, o senhor pegou lenha, o senhor pegou corda, o senhor pegou a faca, cadê o cordeirinho para o sacrifício? E Abraão olhava para o filho que ele ia sacrificar, engolia seco e dizia assim, meu filho, Deus proverá, Deus proverá o cordeiro do sacrifício. Aí vem a leitura de hoje, Abraão chega no alto do monte, amarra Isaac, ergue a mão, sem olhar para trás. Tanto que o anjo precisa gritar, Abraão, Abraão, e diz assim, Abraão olhou para trás. Abraão irresoluto, aí o anjo diz, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não recusou o teu filho único. Então Abraão, olhando para trás, viu uma árvore, viu um cordeirinho pendurado pelo chifre, um carneirinho. Deus proveu. Esse filho amado que vai ser sacrificado não é Isaac o filho de Abraão, é Jesus, filho de Deus Pai, pela nossa salvação. Mas veja, queridos, vamos enfocar nisso aqui, né? Ouvir a palavra de Deus, às vezes nos causa medo. Abraão é um grande exemplo de obediência. Às vezes o que Jesus nos pede é tão radical, é tão profundo ou tão distante da nossa natureza, é tão distante do senso comum, do nosso contexto, às vezes, de família, de trabalho, das pessoas com as quais a gente convive, que a gente precisa aprender a dizer como o pai Abraão, pai na fé, Deus proverá, eu vou obedecer. Se eu aguento, eu não sei, Deus vai proverá o aguentar, Deus vai, Deus vai prover, né? E aí, dentro da liturgia, vem o refrão do Salmo, andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Andarei junto a ele, onde é que ele anda? Ele anda no caminho da cruz, ele anda no caminho do calvário, é preciso andar com ele lá onde ele tá andando, já na terra dos vivos. E tudo isso é a expressão da misericórdia de Deus por nós, que é imensa. Aí vem a segunda leitura, Romanos 8, a partir do versículo 31, irmãos, aquele versículo famoso, vamos grifar aqui, meu amor de palmeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo diz assim, Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós na cruz, como não nos daria tudo junto com ele? Veja, Paulo convidando os romanos a cada um de nós, colocarmos as nossas preocupações em Deus, olha o que ele tá dizendo, amigo, Deus deu Jesus por você, ele não vai te dar um emprego, Deus deu Jesus na cruz, ele não vai te arrumar, ô filho, Deus que deu Jesus não daria tudo, tudo que for preciso dar, né? Portanto, queridos, confiemos em Deus e Deus nos fala através de Jesus e não sejamos como Pedro, Jesus muda de assunto, fica quieto, fica quieto você, Pedro, fica quieto você, Padre Mário, eis o meu filho amado, escutai o que ele diz e de repente, olha lá, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Olha que experiência maravilhosa a gente vive quando a gente sobe na montanha pra rezar, né? Quando a gente tranca a porta do quarto, quando a gente vai no sacrário na igreja, quando a vem da missa e se recolhe dentro de si no momento da comunhão, você não vê mais ninguém, a não ser Jesus, porque Jesus é a única coisa a ser vista, gente, tudo mais vai passar, todas as extravagâncias, nuvens, glória vai passar, como também a cruz do sofrimento vai passar, né? Mas quando a gente escuta e quando a gente olha e vê Jesus e nada mais, nós também vamos nos transfigurando, porque dentro de você e de mim tem a imagem e semelhança de Deus, gente, nós somos batizados em Jesus, então a quaresma, a conversão também é o meu caminho de transfiguração, essa figura que às vezes está desfigurada pelo pecado vai sendo transfigurada em Jesus e aí vai aparecendo de mim um verdadeiro filho de Deus e as pessoas começam a ver, perceber, perceber, sentir Deus em mim, receber de Deus através de mim, essa é a nossa transfiguração, todos nós nascemos para sermos transfigurados, mas tudo isso, queridos, passa então por um processo, ouvir Jesus, acolher o que ele diz sobre a cruz, sobre o dar a vida, sobre o sofrimento, sobre a fidelidade, sobre o ser para o outro, sobre o não querer ganhar o mundo, é a palavra de Jesus a respeito da vida que nos transfigura, por isso meus amados, nós precisamos, né, precisamos mesmo da palavra de Deus todos os dias, fica firme aí você que está fazendo nosso diário espiritual, nesse tempo da quaresma, quando estiver perto do fim da quaresma ali, vai entrar o diário espiritual do tempo pascal até Pentecostes, porque olha, olha o que o pai do céu está falando, escuta Jesus que você vai ser transfigurado, você às vezes está desfigurado de medo, de carne, de mundo, de passado, né, a palavra de Jesus nos transfigura, aquilo que a gente recebeu lá dentro de nós, no batismo, né, fé, esperança, caridade, vem pra fora, é transfigurado, né, e como é bom o alto da montanha, então, a quaresma é o tempo do alto da montanha, na vida pessoal, a gente precisa ter a nossa oração, né, particular, mas o alto da montanha também, que é a igreja quando se reúne para celebrar, para rezar, né, e para estar com o seu Senhor, e pra gente encarar e aguentar bem a vida, a gente precisa passar pela experiência de Pedro, verdade, não dá pra ficar aqui pra sempre, mas que é bom, é bom, é muito bom estar com Jesus, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém.